A CIDADE NO BRASIL Agora não vou conseguir tirar esta nódula do bolso da camisa. Linha direta Skip, em que posso ajudar? Preciso mesmo de tirar uma nódula de tinta de caneta de uma camisa branca de algodão. O que devo fazer? Não se preocupe, por este tipo de nódula uso o novo gel Skip. Skip desenvolveu três novos produtos. O gel, o spray e a lexívia delicada. Escolha o que não se adapta ao tipo nódula e aplique-o diretamente antes de lavar. Em conjunto com o detergente, remove toda a sujidade e nódulas difíceis, respeitando as cores e até os tecidos delicados. Não, se não vamos ter que repetir a cena do beijo, vê se tem conta. Eu sei. Novo Skip Solutions leva o seu detergente ainda mais longe. Do you speak English? Se quer falar inglês, falo com o Wall Street Institute. Agora em outubro, grátis, os três primeiros meses de curso. Ligue já, 0800 20 20 40. No meu caso, porque não tive acidentes nos últimos quatro anos, deram-me uma bonificação de 50% no preço do seguro automóvel. Foi também por isso que mudei para a seguro direto, porque comecei a pagar o preço justo. Ligue já, 861 23 23 de Lisboa ou 515 23 23 do Porto. Seguro direto. Está lá e já está. Peça uma simulação e se fizer sua apólice, recebe este presente. O nome é Balsam. Bolachas Balsam. Nunca digas que podes resistir. Deliciosas tentações da Balsam. O IP5 vai ser autoestrada. Enquanto não é, a segurança é reforçada com separadores, sinalização, alargamento da via. Mas o IP5 ainda não é autoestrada. Por isso, a BT vai ser inflexível com velocidades, ultrapassagens e álcool. Porque o risco é de morte. IP5. Segurança máxima. Tolerância zero. Os blocos sanitários normais rapidamente deixam de perfumar e tornam-se desagradáveis. Ambipur Flash é o primeiro bloco sanitário líquido que lhe impede e funde o mesmo perfume fresco, descarga após descarga. Ambipur Flash liberta sempre a mesma quantidade de líquido concentrado da primeira à última descarga. Novo Ambipur Flash. Profumo limpeza constantes porque é líquido. O que nos últimos é virtual é pura realidade no Polo Nantes. A Quimigal Adubos e a Sapeca Adubos uniram-se. Nasceu a Adubos de Portugal S.A. A nossa união é a sua força. Adubos de Portugal, fruto das melhores tradições. Os meus queridos estão a chegar. Será que a casa está mesmo limpa? Problemas? A casa parece imecável, mas será que está tudo limpo e desinfetado? Reparem. Confiem na minha experiência. O sonazol amoníacal garante uma limpeza e desinfecção perfeitas. O algodão não engana. Mãe, a casa está imecável. Está, não está? Vocês querem matar o avô. És pior do que ele. Sonazol amoníacal. Limpeza e desinfecção perfeitas. Já saiu o Jornal Lestra deste mês. A SIC e a AEG sugerem. Hoje, começa a noite em beleza com a Moda Paris. Um espetáculo único apresentado por Bárbara Elias. E logo a seguir, Médico de Família. A vida tal como ela é. Uma série que não deixa ninguém diferente. Torre de Babel. A grande novela da noite. Forte, verdadeira e emocionante. Em noite de estreia, O Beijo da Morte. Com David Caruso, Nicolas Cage, Alan Hunt e Samuel L. Jackson. E a seguir ao último jornal, estreia de Cruz Vermelha, A Ligação Perigosa. Uma série notável da BBC, em estreia na sua televisão. A Ligação Perigosa.